E aí, meu querido, e aí, minha querida, tudo bem com você? Professor Adriano, do oitavo ano, língua portuguesa, tudo bem com vocês aí? Olha, eu estou numa satisfação imensa de estar presente aqui com vocês. Vamos para uma aula esperta sobre produção textual de verbetes? É, vamos fazer isso hoje, vamos iniciar uma produção. Para isso, nós vamos analisar a relação entre os contextos de produção do gênero verbete em enciclopédia e dicionário. E produzir verbetes criativos em enciclopédia ou dicionário. Para isso, meus queridos, para isso, minhas queridas, eu preciso de uma coisa. Teu caderno, teu lápis, tua borracha e tua caneta. Então, vai lá, pega lá para anotar. Já foi? Ah, está aí com você? Ótimo, show. Vamos continuar então. Agora que já está tudo encaminhado. Então, o verbete é um gênero textual que apresenta a definição de algo por meio de uma linguagem expositiva, explicativa. É um texto que visa ao conhecimento, a ampliação de conhecimentos de quem lê. É para isso que serve o verbete. Auxiliar na compreensão de algo que ou eu não conheça, ou conheça em partes. E eu precise ampliar esse meu conhecimento. Além da exposição, um verbete pode conter também narração e descrição. Por que narração e descrição? Eu posso narrar um pequeno trecho do que eu estou falando, um personagem, alguma coisa. Eu posso descrever uma planta, descrever um animal, descrever um ato que eu estou pesquisando. Então, nesse texto pode ter, nessa tipologia textual, nesse gênero textual, podem aparecer essas duas características. Eles são encontrados onde? Em enciclopédias, em dicionários, em glossários, nesses três suportes. E eles podem ou não conter representações gráficas. É uma imagem, um desenho, para representar o que você está observando, o que você está lendo naquele texto. Aqui ao lado, nós temos uma representação das enciclopédias, lá do tempo que eu era criança, as enciclopédias físicas que nós utilizávamos, e você também pode utilizar nas escolas, nós temos, para fazer essa pesquisa, consulta. Hoje em dia, já temos as enciclopédias online, que você pode fazer essa consulta, como Wikipédia e outras mais, sobre os assuntos diversos que nós temos. As características dessa tipologia textual, desse texto, é que ele é informativo, ele é próprio, no geral, de dicionários e enciclopédias, é ali que vai aparecer, ou seja, nesse suporte que vai aparecer, ele vai explicar um conceito, vai trazer aquela ideia, conceito que significa tal coisa, vai aparecer. Então, há um padrão descritivo da obra de referência, normalmente traz mais de um significado, então vai trazer, eu tenho lá, vou procurar, por exemplo, morango. Então, vai aparecer morango ou a fruta, vai ter outra definição, não sei o que mais pode aparecer morango, odor, enfim, tem várias definições, várias possibilidades de definições. Informa os aspectos gramaticais, ou seja, se ele é um substantivo, se é adjetivo, se é verbo. Construção discursiva sucinta, ou seja, resumida em poucas palavras, que não é regra, às vezes ele pode ser mais longo, dependendo do tamanho do suporte que eu tenha. Uma enciclopédia, por exemplo, vai aceitar um texto mais longo, um glossário não, um glossário é pequenininho, bem sucinto. Quer um exemplo de glossário? Quer? Está aqui, olha. Olha o glossário aqui, resumida em poucas palavras, aqui, olha, o sucinta, o que significa? O glossário é isso, ele puxa. Então, aqui, pequenininho o texto, um ou outro suporte vai ser maior. Vamos agora para a nossa atividade? Primeira atividade da nossa aula? Está lá, marque verdadeiro ou falso para as afirmações. Letra A. Os verbetes são organizados em ordem alfabética. Letra B. Os verbetes trazem apenas um significado da palavra. Letra C. Os verbetes normalmente são sucintos. Letra D. Os verbetes não têm compromisso com a verdade. Fique aí, marque lá verdadeiro ou falso, eu fico aqui e aguardo você. Vai lá, até mais! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 Respondeu, meu caro? Respondeu, minha cara? Óbvio que sim, né? Vamos lá, então? Vamos verificar o que é verdadeiro ou o que é falso? Vejam só, os verbetes são organizados em ordem alfabética, claro que é verdadeiro. Como que eu vou pesquisar, como que eu vou buscar a informação se eu não tiver uma organização? Então tem que ser alfabética, A, B, C, D e assim por diante. Então eu vou para facilitar a minha busca. Os verbetes trazem apenas um significado da palavra? Não! Não, traz mais de um significado. Mesmo o glossário, ele traz mais de um significado. Para tentar dar um contexto muitas vezes. Então é um significado a mais ali, ajuda você a compreender aquela ideia que você está procurando. Os verbetes normalmente são sucintos? Sim, normalmente eles são curtos, principalmente em glossários, como eu falei há pouco tempo. Lembrando que normalmente não significa que sempre será. Pode ser mais longo? Pode! Pode conter muitas palavras? Pode! Mais um significado e desenvolver? Claro que pode! Mas de maneira geral são sucintos. E eles não têm compromisso com a verdade. Opa! Claro que é mentira! É falso! Eles precisam ter compromisso com a verdade. Esse compromisso com a verdade é que vai auxiliar o leitor, a pessoa que está consultando, a fazer a sua pesquisa, a obter a informação. Então é importantíssimo esse compromisso com a verdade. Por isso que lá, vamos pensar o seguinte, as enciclopédias online que são colaborativas, às vezes pode aparecer alguém que vai alterar e alterar fazendo uma coisa equivocada. Mas tem um grupo de pessoas que vão observar se está certo, não está, passa por um crivo, digamos assim. Então, hoje em dia dá para dizer que essas enciclopédias, boa parte delas, elas são, sim, confiáveis e têm compromisso com a verdade. Vamos verificar agora um pouquinho de como elaborar um verbete, que é o nosso objetivo aqui. Lembra lá um dos objetivos? Elaborar verbetes? Vejam só aqui então. Vamos planejar essa escrita. Após termos estudado o gênero textual verbete, chegou a hora da produção com sua turma, né? Vamos produzir? Produza, produzam verbete ou verbetes, pode ser mais de um, mais de um. A proposta aqui é que você escreva, que você traga essa ideia para uma enciclopédia cujo foco seja o fantástico. E o que é o fantástico? Tudo que foge da realidade. Então, seres imaginários, objetos que não existem, que você pode criar para uma situação, palavras que você queira criar, é fantástico, né? Então, fora da realidade. Para inspirá-lo, para inspirá-la, meu querido, minha querida, vamos ler um trecho de um livro que inspirou um filme, dois filmes, a verdade, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam. É do universo, do bruxinho Harry Potter. Aqui o Harry Potter, na história, ele leu, ele aprendeu, ele estudou o livro Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam. Vamos observar então um animal fantástico que foi catalogado pelo autor do livro. Lembrando que é uma ficção, então, além da realidade, fantástico. Aqui nós temos a capa do livro, então, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Newt Scamander, propriedade Harry Potter. Lembrando que esse Newt Scamander, ele não existe também. A autora que utilizou esse pseudônimo para dizer que é um livro que o Harry Potter e os amigos dele usaram na escola. Então, vamos ver qual que é o verbete que está falando aqui. É o Erkling, que é o Elfo da Bavária. Aqui nós temos uma classificação. Essa classificação, ela é inventada, óbvio, né? Como tudo texto. Vem aqui, olha, qual é a classificação dela? Aparece que M.M. O que é esse M.M., você sabe? Ministério da Magia. Então, segundo o Ministério da Magia, a classificação dele é 4X. Essa classificação vai até 5X. E o que significa a classificação? A periculosidade deste ser. Então, ele é muito perigoso. O Elfo é perigosíssimo, não é o maior, mais perigoso, mas ele é perigoso de maneira geral. E aqui vem um pedaço, um trecho do nosso verbete. O Elfo da Bavária teve origem na Floresta Negra, na Alemanha. É maior do que um gnomo, uns 90 centímetros em média. Tem queixo fino e uma gargalhada que encanta principalmente as crianças, a quem ele tenta atrair para longe de seus guardiões. Existe esse gnomo? Não, né? Não existe. Aliás, o que é gnomo? Este Elfo. Ele não existe, o Elfo da Bavária. Por isso que ele é fantástico, ele é criado, ele é inventado e você vai fazer algo parecido. Vejam que o autor misturou uma realidade com ficção, buscou lá uma realidade, ou seja, Floresta Negra que existe, Alemanha que existe e vai fazendo uma mistura entre realidade e ficção para criar algo que poderia ser crível, ou seja, real. Vamos então continuar nosso planejamento. O Glossário Fantástico, está anotando aí? Anota aí, hein? O Glossário Fantástico trará assuntos diversos sobre seres imaginários, com ou sem vida. É um ser imaginário, então pode ser de qualquer jeito. O texto deve seguir a estrutura do gênero verbete. A entrada, definição, se vai fazer, se vai criar uma classe gramatical, se você quiser colocar, substantivo masculino, feminino. O público-alvo são os adolescentes, então tem que ter uma linguagem própria para o adolescente, da idade, da sua idade, dos seus colegas. O suporte pode ser o blog da sua turma ou as redes sociais. Então, o que é suporte? Onde vai ser publicado? Pense nisso. Vejam a atividade 2. Para escrever os verbetes, ou o verbete, reflita sobre. Letra A. Qual é o público-alvo a que se destinam os textos? A gente já falou. 2. Que imagem será utilizada? Você vai usar uma imagem para fazer ali? Que linguagem? Ô, professor, imagem? Pare com isso, professor. É linguagem. Qual é a estrutura do verbete? E o texto vai circular onde? As quatro atividades tem que fazer agora, em sua casa. Eu fico aqui, você fica aí. E eu espero você fazer, eu já volto. Vai lá! E eu vou fazer agora. 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 E aí, meu querido? E aí, minha querida? Terminou? Fechou? Belezinha, né? Vamos continuar, então? Vamos corrigir a sua atividade? Olha lá. Nós temos aqui uma tabelinha para você completar. Vejam só, então, qual que é o público, qual que é o público, qual que é o público-alvo, né? Mas com vocabulário, qual que é o vocabulário, qual que é o vocabulário, qual que é o vocabulário, né? Qual que ele está buscando aqui, qual que é o suporte que ele está buscando aqui, qual que é o suporte, vai fazer, qual é o suporte? Qual é o suporte? No blog da sua turma ou, então, nas redes sociais. Professor, mas eu vou ter que publicar esse texto em algum lugar? Não, aqui nós estamos criando, criando o contexto de produção. Você quiser? Pode, claro que você pode. Pode mandar lá no mural da turma? Então você pode fazer isso sim. Vamos indo lá então. A produção, você vai escrever os verbetes em terceira pessoa, ou seja, não vai colocar eu, em hipótese alguma, nós, tudo em terceira pessoa, criar um nome para os seres mágicos e outras temáticas que envolvem como poderes mágicos, lugares, fauna, flora. Então, onde ele vive, esse ser que você criou? Como que ele se desenvolve? Como ele nasce? Ele faz alguma coisa para o ser humano? Ele é visível? Ele não é visível? O que faz ele ser visível ou não? Usar sigla para informar o gênero das palavras? Então, a classe gramatical, qual é a classe das palavras? É substantivo? É feminino? É masculino? Use as siglas. Inicie a sua definição em um ou mais parágrafos. Cite exemplos de uso dos termos. Você vai inventar, claro. Se é fantástico, como é que vai ter exemplo de uso? Você vai inventar. Vai criar uma frase, vai criar um pequeno parágrafo que apareça o uso. E ilustrar os textos. Faça uma imagem, ilustre, desenhe. Desenvolva lá uma pintura bonitinha. Organize seus textos para escrever as ideias. Escreva as ideias principais. Depois vem as secundárias. No primeiro parágrafo, a ideia principal, o que você vai escrever? Qual é a definição dele? Ideias secundárias. Quem sabe alguns poderes, o que ele faz? Verificar se as ideias e informações não estão repetitivas ou repetidas, no caso. A gente já falou uma vez, não fala de novo, não precisa. Aí eu quero fazer mais uma vez para deixar muito claro, reforçar. Não precisa reforçar. Pontos de atenção. Isso aqui é uma coisa legal. Você pode usar cores diferentes para destacar o item. Então você vai colocar lá a entrada. Você pode pintar de azul. Você vai fazer definição, pode fazer uma pintura nela, exemplo. Enfim, isso auxilia para você chamar atenção no seu texto e facilitar a leitura do público. Em um verbete fantástico, atenção às características. Adjetivos, que é indispensável nessa questão aí. Adjetivo é esse ser. É grande, é bonito, é pavoroso. Enfim, você vai trazer adjetivos para este teu ser. Tranquilo? Tranquila? Estão comigo até agora? Vamos lá então. Relembrando, o texto é informativo, dicionários, explica um conceito, ele vai trazer mais uns significados, traz informações gramaticais sobre a palavra e a construção discursiva sucinta. É isso que tem que ter no teu texto aí. Antes de compartilhar o verbete, antes de escrever, escrever não, antes de você postar o seu verbete, você tem que fazer a revisão, que tem que reler o que ele escreveu. Reler o que está escrito ali, o que foi feito. E aí você vai verificar, foram usados os cidades de pontuação adequadamente? Está tudo certinho? Pontuação, exclamação. Foi dada atenção à escrita correta das palavras? Ou seja, a ortografia está correta? A linguagem é direta e acessível para quem vai ler? É fácil de leitura? Traz um fato curioso ou não ao seu texto, que despertará o interesse dos leitores? Lembre-se, é um ser imaginário, fantástico, fora da realidade. O texto atende à estrutura dos verbetes? Se tudo isso você verificar e organizar e ver, ah não, está na estrutura, ele tem um fato furioso, a escrita está certinho, vai ser show, vai ser sucesso o seu texto, o seu verbete. Gente, se esse verbete, se você fizer esse verbete, vai ficar muito legal. É, eu quero, eu quero ver isso aí, hein? Vai lá, mostra para os professores, encaminhe, eu acho que vai ficar muito show essa ideia, essa ideia nossa aqui com a sua, com a sua criatividade do outro lado. O que nós vimos nessa aula, então? Nós retomamos o significado de verbete, lemos um glossário fantástico e produzimos o verbete de enciclopédia. Demos início a essa produção, muito legal, não é? Meus queridos e minhas queridas, adorei ficar com vocês. Eu fico aqui, você fica aí e tchau! Tchau!